E aí cara, firmeza? Tá aí Jota Então cara, a parada é o seguinte Pra ti que é um playboyzinho e nascer em berço de ouro, tá tranquilo A galera já tá esperando aí Pode confiar em mim que vai dar tudo certo Beleza? Pá, tô sentindo firmeza, irmão Tá aqui a parada, ó Tá aqui a parada, ó Eu sei que tá dentro, tá dentro, né? Eu sei que tá dentro, tá dentro, né? Eu prefiro ser fiel Eu decido ir pra um céu O mundo não vai me enganar Para trás não vou olhar Eu prefiro vigiar Eu decido ir orar Santidade ao Senhor Maranata 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 Não vou me conformar com este mundo Não vou me incomodar Enquanto aqui, ó Enquanto aqui eu estiver Eu prefiro ser fiel Eu prefiro ser fiel Não vou cantar em Babilônia Os louvores de Sião Sou fiel, não negocio A minha adoração Eu prefiro ser fiel Eu prefiro ser fiel Não vou ouvir a voz de Tobias Mas como Neemias vou edificar Eu prefiro ser fiel O meu alvo é o céu Eu prefiro ser fiel Eu prefiro ser fiel Eu prefiro ser fiel Eu decido ir pra um céu O mundo não vai me enganar Para trás não vou olhar Eu prefiro vigiar Eu decido ir orar Santidade ao Senhor Maranata 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 Como Daniel, eu prefiro ser fiel Não vou provar dos manjares do rei Pois sei que o melhor pra mim Deus tem Eu prefiro ser fiel Eu não vou cantar em Babilônia Os louvores de Sião Sou fiel, não negocio a minha adoração Eu prefiro ser fiel Não vou ouvir a voz de Tobias Mas como Neemias vou edificar Eu prefiro ser fiel O meu alvo é o céu Eu prefiro ser fiel O meu alvo é o céu Eu prefiro ser fiel Eu decido ir pra o céu O mundo não vai me enganar Para trás não vou olhar Eu prefiro vigiar Eu decido ir pra o céu Santidade ao Senhor Maranata Maranata Eu prefiro ser fiel Eu decido ir pra o céu O mundo não vai me enganar Para trás não vou olhar Eu prefiro vigiar Eu prefiro vigiar Eu decido ir pra o céu O mundo não vai me enganar O mundo não vai me enganar Para trás não vou olhar Eu prefiro vigiar Eu decido ir orar Santidade ao Senhor Maranata 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 Amém